Olá, aqui é a Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Hoje eu estou afim de analisar alguns famosos falando espanhol. Vou procurar aqui no YouTube, vamos analisar juntos, não quero ser muito cri-cri, assim, tipo... Até porque a maioria dos famosos, eles não são, tipo... E outra, eu também posso cometer erros, então quem dirá alguém que tá só tentando se comunicar em espanhol, não ensina nem nada do tipo. Então, assim, deixando bem claro, não é querer me meter, assim, querer dizer Ai, não, tu fala mal, né? Até porque tem uns vídeos que, de repente, são antigos e a pessoa já fala muito melhor hoje. Mas, enfim, só pra gente dar uma analisada em que famosos que falam espanhol ou tentam falar espanhol, interessante, né? Vamos lá. Pode ser que o áudio fique nada a ver o meu e o do YouTube, até porque cada vídeo tem uns vídeos super antigos, bem ruins, a qualidade, então pode ser que fique mais alto, mais baixo, mas vocês relevem. Eu me quero surpresa como ele carinho de Jesus por mim, as abuelas seguidoras, as mamães seguidoras, agora os chicos que são mamães e papás traindo seus ricos e icas. Eu não sei, eu creio que isso é mais que carinho, é amor. Olá, bajito! Olá a todos de casa! Um beijo muito especial a todos os países de habla hispana. Um beijo muito grande e agora muito mais certinho de todos vocês. Em especial, quero saludar a todas as famílias argentinas que estão sempre, pero sempre comigo. Pausa, cara, que ficou chucha. Gente, esse vídeo deve ter muitos anos. Eu não sei se ela melhorou muito mais o espanhol depois, mas arrasou, né? Tipo assim, pelo que ela falou ali, achei que foi muito bem. Vamos ver quem mais? Acho que tem Ivete Sangalo. Estou muito feliz por você que está aqui. Amanhã é seu cumpleaños, é um prazer. E estar aqui em Buenos Aires, Argentina, como um todo, é um honro. Estou celebrando a música, as calles plenas de pessoas, a gente muito feliz, cantando, bailando. Deixa eu ver uma coisa de novo aqui. Olha, como fala, com felicidade. Estou muito feliz por você. O que acontece aqui? Eu achei também que ela falou bem, se comunicou bem, tudo certo. Eu vejo que ela não sei se foi de propósito ou se ela aprendeu meio que com o espanhol ali da sotaque e tudo mais da Argentina, dos portenhos ali. Ela estava em Buenos Aires, né? Então, eu não sei se é por isso que ela começou a usar o bôs ou, tipo, onde ela ia, enfim, que ela mudava o pronome e tal. Mas eu vi que ela faz, tipo, um szinho aspirado, ela usa o bôs, mas ao mesmo tempo ela faz a pronúncia, tipo, do y, dos dois ls ali, diferente do que eles fariam ali. E não usa a conjugação, assim, pelo que eu vi, pro bôs. Eu analisei rapidinho aqui. Então, assim, é uma mistureba, né? Tá pior do que eu, que juntei tudo que era sotaque, agora tem um sotaque que é uma mistura de tudo. Mas eu tento, pelo menos, tipo, quando eu uso o tu, conjugar pro tu, quando eu uso o bôs, conjugar pro bôs, essas coisas assim, sabe? Mas ficou meio confuso, algumas coisas não ficaram, assim, tão de lá, mas também não é o fim do mundo, né? Ela fala como ela quiser e ela se comunicou bem. Vamos ver quem mais? Vamos, Jô Soares. Começou, ele deu um cortezinho, ele fala, la gente, alguma coisa. Gente, e o teatro, com os caballos, com os fiacres. E quanto mais merda de os caballos, mais sinal de que havia muita gente. É uma tradição curiosa, porque calculavam assim, como foi ayer, a estrela fantástica, fantástica. A casa estava coberta de la merda de os caballos. Então, ele erra algumas coisinhas, tipo, Ian, em vez de Iwan. Tem o sotaque caballos, caballos, acho que ele fala meio, tipo, os dois L, meio com J, show. Mas alguma conjugaçãozinha, alguma coisa, ele é? Ele fala, tipo, coberta, e seria coberta. Detalhezinhos, né? Mas ele também se comunicou bem, né? Vai dizer. Vamos, Hebe Camargo. Jesus, estamos tirando as pessoas, assim, do baú, né? Vamos lá. Você tem uma linda história. Sempre que... Não é a primeira vez que vem ao Brasil? Não. Não. Porque você começou muito pequitinho. Muito pequitinho. Eu preciso fazer uma observação aqui, para a pausa ali na plateia. Ela fala... Deixa eu ver. Começou, em vez de comenzou, me parece. Chamando ele de usted, não faz muito sentido. Ele é jovem e, tipo... Não, não faz muito sentido, né? Ela mais de idade, falando com ele, que é super jovem, super da galera. Falando usted. É o que mais que... Fala tiquitito, né? Pensando nas tiquit... Acho que pensando nas tiquititas, que era o jeito que a gente falava. Então, cuidado, que o T não tem esse T forte no espanhol. É tiquitito, tiquitita, e assim vai. Mas, assim, isso faz anos. E também, ela conseguiu se fazer entender, né? Porém, claro, se fosse para analisar com detalhes, teriam coisas a melhorar, errinhos que ela cometeu. Vamos lá seguir quem mais. Não, peraí, gente. Tem mais uma partezinha aqui que vocês precisam ouvir da Hebe. Preste atenção. Muito lindo. Vamos relembrar... Vamos a... Aí, se fosse esse verbo, né? Que, no caso, não é, mas... Seria relembrar, né? Então, tem esse R e... Mas tem outras duas coisas que eu quero comentar. Um de... Como estés muito bonitito, né? Muito obrigado. Pelo menos ela usa o usted e conjuga certo, né? O usted es, não o usted eres. Por exemplo, uma mistureba de tu e o usted, né? Ela fala bonitito. Aqui, sim, ela fala o T certo, né? Então, às vezes... Às vezes sai, às vezes não sai, eu acho, né? Tem mais uma coisinha? Muito obrigado. Igualmente, igualmente. Essa parte, olha que doido. Ela fala um grande su... Aí, ela tenta fazer o... Ela tenta, não. Ela faz o som do C ali, como na Espanha, né? O C seguido de I e de E, que seria o mesmo som do Z. Aí, ela fala su... Fesso... Su... Então, assim... Como é que eu vou te explicar? Ficou legal, porque ela fez só no C. Não fez aquela mistureba de... Engasgação. Ficou ok. E ainda falou... Um grande su... Sucesso sujo. Então, ela fala sujo. Ela usa o possessivo também relacionado ao usted. Então, tipo assim, tudo tem coerência com o usted. Pelo menos isso. E aí, tem a questão da Pocop, né? Tipo, grande sucesso seria. E aí, tem mais um detalhe, né? Que, tipo, sucesso é mais usado pra, tipo, um acontecimento, né? Então, quando eu quero falar sucesso, de fato, eu falo éxito. Una canción de mucho éxito, sei lá. Então, é todo um bolo doido. O que eu quero mostrar pra vocês não é, tipo, ah, ela cometeu x, x erros. Mas é mostrar como, às vezes, isso que ela já devia ter estudado espanhol. Imagina quem nunca estudou nada. Acha que é só fazer um sotaquizão de portunhol louco que tá arrasando e pior ainda. Vai traduzir na tua cabeça, inventando umas palavras que, às vezes, é falso cognato. Que tem regrinhas de como falar corretamente. Todo esse babado aí, não é verdade? Vamos ver mais um? Vamos ver o Pelé? Vamos lá. Tu percebes aqui que tem alguns erros. Ele se comunica bem e tudo, parece que ele fala bem, mas comete pequenos erros no meio, como qualquer brasileiro poderia cometer. Então, em vez de controle, controle, eu acho que ele fala, eu penso, em vez de eu penso, cantores, em vez de cantantes, coisas assim, sabe? Mas ele fala bem. Depois eu vi, tem mais uma parte ali que segue. Até vou deixar vocês ouvirem, peraí. Enfim, vamos ver o Rodrigo Santoro. É um processo de criação, é um processo de... É uma forma diferente de trabalhar, incluso de criar um personagem. Por exemplo, numa telenovela, uno vai criando o personagem pouco a pouco, vai conhecendo o personagem pouco a pouco, porque é um trabalho... Ai, não, analisar o Rodrigo Santoro não é graça, gente. Desculpa, ele não tem defeitos. Tipo assim, ele pode cometer um erro ali e o outro aqui, né? Mas assim, tudo que ele faz, ele faz com excelência, né? Tipo, falando inglês, falando espanhol, pronúncias maravilhosas. Tipo assim, não tem nem graça, né? Vamos combinar. Mas eu acho que chega por hoje. Gente, eu tenho muitas outras pessoas pra analisar. Tanto das antigas, assim, se é que vocês me entendem, quanto artistas novos ou, entre aspas, do momento, falando espanhol. Então, me contem aqui nos comentários o que vocês querem, se vocês querem que eu analise mais pessoas, que eu farei com muito prazer num próximo vídeo. Acho bem legal, assim... Principalmente, independente de erros, né? Que todos nós podemos cometer, é legal ver, né? Quantos famosos acabaram tendo que se virar no espanhol, acabaram decidindo aprender de verdade, aprender bem, tipo a Anitta, né? Que começou a se dedicar de verdade. Por quê? Porque isso deu resultado na vida deles. Porque eles viram que havia uma necessidade de se comunicar bem em espanhol, sabem da importância do espanhol. Então, tudo isso é muito legal e nos inspira também a fazer a nossa parte, não é mesmo? Então, basicamente é isso. Se tu gostaste do vídeo, deixa aí um me gusta, se inscreve no canal se tu ainda não tá inscrito, e se inscreve lá na Jornada do Espanhol, e nos vemos num próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho